Bom dia traders, sejam todos muito bem, aqui é a nossa Monical da Wall Street Invest do dia 13 de outubro de 2021. Hoje os mercados internacionais em sua grande maioria amanecem em alta, devido principalmente a recuperação no dia de ontem. Os mercados mesmo aqui no Brasil ficaram fechados e ontem nos Estados Unidos nós tivemos uma aumentação no mercado. O EWZ, que é o ETF, que é o que representa o Ibovespa negociado em dólares na bolsa americana, teve uma leve queda. Porém, hoje no mercado internacionais podem haver uma alta na bolsa do Brasil, dependendo muito de como ficar lá fora. Então, ontem o mercado brasileiro ficou fechado, então tem uma certa incerteza sobre o que vai acontecer. Nesse momento o índice das pequenas sobe 0,20, o índice Dow Jones sobe 0,12, com a queda de alguns papéis, também isso influenciou bastante. Em conjunto que as ações da AstraZeneca foram divulgadas, a empresa divulgou que reduz mortes em casos graves do Covid, segundo a farmacêutica, um remédio para curar o Covid. Também nós tínhamos a queda do Bitcoin com possível adiamento do ETF e, Paulo Guedes, será dizer no Fundo Monetário Internacional que a inflação assola o mundo, então isso pode acabar movimentando os mercados também. Temos também que o índice A50 da China subiu 1,3, com a queda de 5% aproximadamente lá no minério de ferro lá na China. Então, isso influencia diretamente o preço das ações das minhas siderúrgicas e mineradoras do Brasil. O índice FTC do Rio Unido cai 0,13 e o DAX da Alemanha sobe 0,75, é uma alta bem forte no país da Alemanha, na alta da Alemanha. Nós temos também que hoje é vencimento do contrato do mini índice, mini Ibovespa e do Ibovespa cheio. Agora vai mudar para 1Z21, que é o vencimento do mini índice para dezembro de 2021. Fiquem atentas as informações, bons negócios a todos e até amanhã. Fiquem atentas as informações, bons negócios a todos e amanhã.